E aí pessoal, tudo bem? Nunca posso esquecer da minha risada maligna. Eu vim aqui pra avisar a vocês que as coisas não estão andando muito bem nesse canal. Eu não estou gostando de certas coisas que estão acontecendo por aqui. São muitos bonecos para o meu gosto. Isso. Pronto. Falei. São muitos bonecos. É coruja da piada. É urso polar negro. É aquele outro molequinho moreninho, pra não dizer pretinho. Tem muita coisa. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não estou gostando. Oh não. Se vocês não tomarem uma providência com os seus comentários, a coisa vai ficar feia. Haha, haha, haha. Esse vídeo é o vídeo mais curto do canal. Tirando o do skate, que vai aparecer lá em cima. Eu não sei onde aparece o card, mas é lá em cima. Este vai ser um vídeo curto. Estou falando pra vocês. Se continuarem a comentar os vídeos dos outros bonecos, a coisa vai ficar feia. Estão me entendendo? Feia. Haha, haha, haha. E eu quero pedir a vocês. Comentem e curtam só os meus vídeos. Oh não. Tudo bem. Eu não vou avisar novamente. Não. Isto não é uma ameaça. É uma ordem. Tá bom? Agora vou embora. Haha, 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 haha. E caso vocês virem o Dr. Gore e avise a ele. Eu não quero saber mais de bonecos novos nesse canal. Opa. Dica. Eu dei uma dica. Hahaha. Opa. Haha. Agora vou embora. Eu já me enchi de vocês. Tchau. Eu vou por onde eu quero. Eu vou pra baixo. Hahaha. 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 Tchau. 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 Tchau.